E a gente abre a edição deste primeiro dia do mês, infelizmente, com uma notícia triste. Está sendo realizado, nesse momento, o velório de um menino de 11 anos de idade em Rio Preto. Ele foi levado para o hospital de base depois de desmaiar durante uma atividade na escola e morreu meia hora depois de dar entrada no hospital. A repórter Melissa Alcântara está no velório e tem mais informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Já sabe o que teria provocado a morte desse menino? Olá, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Jéssica, essa é a resposta que a família também queria, viu? Eu conversei agora há pouco com os pais do Tauã e o que eles contaram é que quando chegaram à escola foram informados de que o menino estaria praticando uma atividade física e em dado momento bateu a cabeça, caiu e teria sofrido um desmaio, pelo qual foi prontamente atendido. Mas o estranho é que tanto no laudo do hospital para o qual o Tauã foi levado, quanto no laudo do IML, não existe nenhuma lesão na região da cabeça. E mais estranho ainda, Jéssica, é que teria um afundamento no tórax. O pai do Tauã disse, inclusive, que tem um roxo bem grande na região do peito do menino. E eu perguntei até para ele sobre como era a saúde do Tauã e ele disse que não tinha nenhum problema grave, nenhuma situação que chamasse a atenção. O corpo, então, desse garoto está sendo velado aqui no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, e o enterro está programado para às 5 horas da tarde. Nós conversamos também agora há pouco com uma vizinha da família que disse que está inconformada com tudo o que aconteceu. Vamos ver. Sem explicação, é uma coisa que não dá para acreditar, que uma criança vai viva para a escola e volta no estado que voltou. Não dá para acreditar um menino meigo, um menino muito educadinho, não dá para acreditar a fatalidade. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que Tauã Fernandes dos Santos, de 11 anos, sofreu um desmaio durante uma atividade escolar que foi prontamente atendido por professores e funcionários da escola até a chegada do SAMU, que encaminhou o aluno para o hospital da criança. A Secretaria informou ainda que abriu um procedimento para apurar os fatos e a Polícia Civil também está investigando essa situação. Eu imagino a dor que essa família está sentindo, né, Mel, porque um garoto tão novo, uma fatalidade que aconteceu, mas o pior, creio eu, que seja não saber o que de fato aconteceu, né, não ter essa resposta que os pais estão procurando. Então a gente também vai continuar acompanhando esse caso, né, para ver o desenrolar dessa história e a gente deseja aí para os familiares os nossos sinceros sentimentos. Bom trabalho para você, Mel!